Presidente, o que da sua vinda à Câmara e ao Senado, o que o senhor discutiu com os presidentes? Olha, o que eu discutia com o presidente do Senado e o presidente da Câmara é que o momento é do governo reduzir seus desperdícios, reduzir seus gastos e não buscar impor à sociedade mais impostos. Não falta o imposto no Brasil, existem muitos impostos. A arrecadação de impostos nesse ano será em torno de 2 trilhões de reais. Então, se não se consegue resolver com 2 trilhões de reais, não será com 2 trilhões e 30 bilhões que vai resolver. O nosso problema não é ter mais impostos. Nosso problema é o governo reduzir o seu tamanho, o Estado brasileiro ficou grande para o Brasil. É um gastão, gasta muito e gasta mal. Os serviços públicos são ruins. Então, o que nós esperávamos era que os ministros apresentassem um programa em busca de eficiência, de melhor gestão, de melhor qualidade dos gastos públicos e um programa de redução de gastos públicos. E não, como foi anunciado, um programa que praticamente o governo não entrou com nada. Porque esse anúncio que reduziu 26 bilhões não é verdadeiro. Ele mudou a fonte apenas. Saiu do orçamento da União, foi para o Fundo de Garantia. Saiu do orçamento da União, foi para as emendas parlamentares. Postergou o aumento do funcionalismo. Na verdade, ele não cortou na despesa, na carga, nada. E, no entanto, o grosso desse, entre aspas, ajuste, na verdade, é criação de imposto. Imagine só, a CPMF já foi enterrada, sepultada, em dezembro de 2007, por essa casa, pelo Senado Federal. A sociedade brasileira disse não para a CPMF. Aí o governo, há alguns meses, aparece com o ministro da Saúde, falando que precisa da CPMF para a saúde. Bom, para que servem os dois trilhões de reais que se arrecada? Se cada, então, vai ter uma contribuição para a saúde, outra para a educação, outra para a segurança, outra para o transporte. Então, para que servem os impostos, os dois trilhões de reais que se arrecada? Aí saiu de cena o ministro da Saúde. Aí, de novo, o governo joga um balão de ensaio, a sociedade reage negativamente, aí não se fala mais nada. E, de repente, aparece pelas vias do Ministério da Previdência a tal da CPMF. O governo está perdido. O governo não está tendo a sensibilidade de saber que a sociedade não quer pagar mais imposto. Já paga imposto demais. Vejam, por exemplo, essa questão que se tenta tirar recursos do SESI e do SENAI. SESI e SENAI significa educação de qualidade no Brasil. Nós ganhamos, há 15, 20 dias atrás, um concurso mundial. Com 59 países, fomos o primeiro do mundo. O Brasil tirou o primeiro lugar. Quem forma mão de obra no Brasil é o SENAI. Vai tirar dinheiro da educação de qualidade e de forma inconstitucional. Eu ouvi dizer que seria por MP e não se mexe na Constituição. Não se pode... MP não pode mudar coisas que estão previstas na Constituição. O que o governo precisa, o que as pessoas, o que a sociedade, o que o povo, o que as classes produtores esperam do governo é que ele reduza os seus gastos, que ele diminua o gasto do Estado, o tamanho do Estado, que ele acabe com os seus desperdícios, que ele combata com muita energia a corrupção. Isso é o que as pessoas esperam e não que crie mais impostos. Então, nós estamos aqui... Hoje eu tive a conversa com os presidentes da Casa, tanto da FEMAR como do Senado, e nós faremos uma frente, uma forte frente aqui contra a recriação. Aliás, o ministro Levi, ele falou da prorrogação da CPMF. Então, eu não sei de onde ele encontrou a prorrogação. Você prorroga o que está em vigor. A CPMF foi enterrada há oito anos atrás. Então, nós vamos fazer tudo para combatermos a recriação da CPMF ou qualquer aumento de impostos. O presidente da Casa prometeu alguma coisa? Teve algum compromisso com o senhor? Olha, ele não prometeu, mas ele demonstrou e está sensível que realmente o momento brasileiro não é de aumentar impostos. Ele tem essa consciência, ele está conscientizado disso. Ele sabe que, para o bem do Brasil, o que precisa o governo agora é gerir melhor os recursos que já tem, é reduzir seus gastos, seus desperdícios. Aí sim, nós vamos fazer um ajuste fiscal através de redução de despesas e não criando mais impostos. Senão, o ajuste fiscal vira uma miragem. Você fica enxergando como se tivesse um deserto a água e quando chega lá, a água está mais adiante. Por quê? Porque aumentando impostos, aumentando juros, reduzindo crédito, você acaba com a economia. Acabando com a economia, cai a arrecadação. Caindo a arrecadação, abre um novo buraco. Você tapa um buraco, abre um novo. Aí o ajuste fiscal não vai terminar nunca. Daqui a dois, três meses, se conseguirem aprovar aumento de imposto, escrevam que antes do final do ano vão querer aumento de imposto de novo. Porque o buraco vai continuar aparecendo, novos buracos. O que precisa é o governo tapar o buraco que ele abriu por ser um gastão. O governo gasta muito e mal. O que precisa é gastar menos e gastar bem, com mais qualidade. Olha, nós vamos articular de todas as formas aqui para que, em hipótese nenhuma, seja aprovada a CPMF nas casas legislativas. Os deputados que aqui estão representam o povo brasileiro e tem que defender os interesses do povo brasileiro. Os senadores representam nossos estados. E isto não interessa ao povo brasileiro, à sociedade, pagar mais impostos. Já paga muito. O que a sociedade quer é que o governo pare de atrapalhar o país. Porque, na verdade, essa gastança toda dá um desajuste nos gastos. Por isso que precisa de ajuste fiscal. E está aí. O governo, muitas vezes, até não cumpre o seu papel de governar. Foi o que aconteceu no momento que manda um orçamento com um déficit de 30 bilhões. E levou o Brasil a perder o grau de investimento. Quer dizer, quem está atrapalhando é o governo. O governo tem que parar de atrapalhar. Para parar de atrapalhar não é criando mais impostos. É reduzindo seus desperdícios, seus gastos. A presidente, ela faz e assuma responsabilidade. E a sociedade vai reagir muito negativamente. Aliás, ela não anda tão bem com a sociedade. Vai ficar pior ainda.